Deste ontem, feriado de 1º de maio, seis novos pontos passam a contar com radares de trânsito em João Pessoa. Os equipamentos irão mudar os motoristas que excederam o limite de velocidade, avançarem o sinal vermelho ou pararem em cima da faixa de pedestre, nos trechos onde os novos equipamentos estiverem instalados. Entre os quatro pontos que têm controladores de velocidade de 50 km por hora, nos dois sentidos, estão a Avenida Hilton Sonto Maior, após a rotatória do antigo colégio no Mangabeira, a Avenida Perimetral Sul, com a Rua Doutor Valdivino Gregório de Andrade, em frente ao Condomínio Cowboy, do Valentina, a Rua Médico Industrial João Crisóstomo Ribeiro Coutinho, dos bancários, e a Rua Francisco de Souza, em Jaguaripe. Já os outros dois locais que têm controladores de velocidade de 50 km por hora, além do avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestre, estão entre os cruzamentos da Rua João Vieira Carneiro com Alfredo Coutinho Lira e da Rua Alfredo Coutinho Lira com a Rua João Vieira Carneiro, do Pedro Condim, e entre os cruzamentos da Avenida Maranhão com a Mato Grosso e da Avenida Mato Grosso com a Maranhão, todas no bairro dos estados. Ao chão paraíba, o superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa, expedito Leite Filho, explica que os equipamentos irão funcionar 24 horas por dia para registrar os limites de velocidade e, entre 6 da manhã e 10 da noite, o avanço do sinal vermelho e a parada sobre a faixa de pedestre. As multas variam de R$ 130,16 quando a velocidade for superior à máxima de até 20% até R$ 880,41, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%. Este último com suspensão imediata no direito de dirigir. Segundo a CEMOB, o monitoramento tem reduzido significativamente os acidentes de trânsito da capital. No ano passado, por exemplo, houve uma redução de 30,19% no número de mortes, comparando com o ano de 2022. Com informações do João Paraíba e do portal Correio, reportagem Luciana Morim.